Boa tarde, tudo bem? Então hoje a gente tá aqui para falar sobre um desenrolar daquele último vídeo que eu falei sobre a religiosidade no Brasil. Então os meus alunos dos primeiros anos assistiram ao vídeo e me propuseram várias questões para eu responder, foram muitas, muitas questões. Algumas se assemelharam, então eu juntei, outras eram tão difíceis de serem respondidas que eu simplesmente deixei de lado, tá? Então, porque enfim, seria o caso de ir a fundo na questão da teologia filosófica e tal, comparação entre as teologias, então acho que já não seria o caso. Mas depois de muito burilar, surgiram aí 58 questões. Como são muitas questões, então eu vou fazer vários vídeos para falar, comentar um pouco sobre essas questões. Elas não são realmente, muitas vezes, uma resposta categórica à pergunta, mas uma reflexão sobre a pergunta, né? Isso é um pretexto para a gente nos aprofundar, para a gente nos aprofundar, para nós nos aprofundarmos mais a respeito das religiões de matriz africana, tá bom? Então, a primeira pergunta é a seguinte, existe alguma religião que foi comprovada que o que ela diz é real ou que acontece? Que pergunta, né? Pergunta muito difícil. Então, eu tenho para dizer o seguinte, que a base da religião é a fé. A fé nos dogmas, né? Então, vocês lembram lá naquele vídeo, acho que na primeira aula sobre instituição religiosa, que os dogmas são verdades indiscutíveis, né? Que eles são mantidos apenas pela fé. Então, a religião, a base da religião é a fé nesses dogmas. Então, mesmo que uma religião acredite que ela pode se comprovar como verdadeira, então, vão pensar assim, existem várias religiões que, nos seus diversos cultos e tal, acreditam poder curar certas doenças, né? Isso não só nas religiões espiritualistas, né? Mas como, entre outras. Então, o fiel dessa religião, ele pode, por exemplo, olha, aconteceu a cura. Um mês atrás, eu fiz uma ressonância e tinha lá um tumor. Tava marcada uma cirurgia para dali um mês para retirada daquele tumor. Aí, eu fui numa certa religião, fiz lá os cultos e cheguei no dia da cirurgia e o médico diz, mas cadê o tumor? Sumiu? O que aconteceu? Ah, mas foi por causa daqueles cultos lá? Não, não. Isso é só coincidência. Foi, sei lá, por algum outro motivo, houve erro na primeira ressonância, você não tinha tumor, entende? Então, essa comprovação, ela fica muito complicada quando a gente fala de religião, porque a fé sempre está associada a essa comprovação, certo? Então, eu acho que não, não tem como a gente dizer que uma religião, ela pode ser comprovada a partir dessa ciência cartesiana que a gente conhece e tal, porque ela sempre está atrelada à fé. A segunda pergunta é quais as influências religiosas dentro da Umbanda? Bem, eu não devia responder isso, porque já estava lá naquele vídeo, né? Mas a Umbanda sofre influência das crenças africanas, principalmente de três povos africanos, os Banto, os Nago e os Gigi, tá? Ela também recebe influência da pagelança indígena, do catolicismo, do espiritismo e de algumas religiões orientais, certo? A terceira pergunta é o que os africanos passaram a ter que fazer para manter a sua religião? Bem, então, no vídeo a gente falava sobre sincretismo, né? E então, como que isso aconteceu na prática, digamos, né? Então, eu vou dar só alguns exemplos para a gente ter algo em mente, né? Então, um jeito foi esconder determinadas pedras que tinham um significado especial para eles, que representavam um determinado orixá, e escondiam essa pedra dentro, né? Escondiam, sei que nem soubesse, dentro de determinado santo. Então, quando os brancos obrigavam eles a rezar para aquele santo, ele sabia que dentro daquele santo estava a essência do seu orixá, portanto, ele estava rezando, sim, para o seu orixá, mantendo a sua fé. Além disso, também, é o que eu disse no outro vídeo, que é a ideia da correspondência, né? Não necessariamente em todas as imagens de santo, haviam essas pedras, né? Então, às vezes, era só a questão de correspondência mesmo. Então, Oxalá era sincretizado com Jesus, Ogum com São Jorge e assim por diante. Então, eles pensavam, né? Eles ouviam as histórias desses santos e pensavam que havia alguma conexão entre a vida daquele santo, alguma característica pessoal da vida daquele santo e tal, com um certo orixá. Daí eles faziam essa correspondência mental para conseguir manter a sua fé. Além disso, é claro que eles faziam seus rituais escondidos, né? Muitas vezes, né? Dentro mesmo das senzalas, de madrugada, muitas vezes não usando tambor, né? Mas batendo com a palma da mão. Muitas vezes, os próprios donos das fazendas, eles percebiam que se eles permitissem que os escravizados usassem os seus tambores no final da noite, né? No final do dia, pra dançar e tal, pra se divertir, eles ficavam mais tranquilos pra lida do dia seguinte. Então, ali, nesse momento, aconteciam os rituais. Só que os brancos não sabiam, né? Eles achavam que era só uma questão de divertimento, né? Era dança, né? Então, eles achavam que era só isso. Mas era a resistência da fé. A outra pergunta é Como o preconceito religioso poderia deixar de existir? Tá aí uma boa pergunta, né? Se quem soubesse disso tinha a chave pra paz da humanidade, né? Eu acho que uma das questões fundamentais seria o fim do racismo, né? Seja qualquer racismo. Então, quando se há o preconceito religioso contra os muçulmanos, também há ali, claro, o racismo com os árabes, né? E assim por diante, assim como com os negros, né? Então, o fim do racismo seria, eu acredito, o fim do preconceito religioso. Mas é um negócio que, né? Vamos ver que isso é muito difícil, né? A outra pergunta é Os orixás surgiram ao longo do tempo ou sempre fizeram parte da cultura? Veja só, a cultura são todos os nossos hábitos, crenças, valores, né? E a religião também faz parte da cultura. Então, todos os nossos hábitos, crenças, valores, etc., foram criados pelo homem, né? A cultura é algo humano, né? E, da mesma forma, o culto aos orixás na África, ele começou em algum momento. Mas faz muito tempo. Existe o culto aos orixás na África desde tempos imemoriais. Mas, em algum momento, ele surgiu. Ele foi criado pelo homem em algum momento, certo? Porque nada na cultura existe desde sempre, certo? O homem se criou em algum momento. Por que que se chama terreiro, né? Por que que os lugares sagrados da Umbanda, do Canoblé, se chama terreiro? É porque os primeiros cultos, né? Eles aconteciam escondidos na senzala, como eu já havia dito. E o chão da senzala era terra batida, né? Terra onde todo mundo, as pessoas passavam, dormiam ali, passavam e tal. Então, era um terreiro. Então, desde então, os lugares sagrados onde se cultuam os orixás, seja na Umbanda, seja no Canoblé, passou a ser chamado de terreiro. Como foi que os grupos de africanos abriram mão dos seus orixás para cultuarem o outro? Então, eu disse no vídeo passado que, muitas vezes, cada povo da África vinha, né? De um lugarzinho da África em que se cultuava um orixá, né? E quando esses vários grupos, né? Cinco de um, cinco de outro, cinco de outros, outros se encontravam naquela fazenda, naquela senzala, eles acabaram, para manter a fé, eles negociaram, né? Negociaram para adorar certos orixás e não todos aqueles, porque seriam muitos, né? E isso não unificaria eles, né? Então, por uma questão de criação de laços de identidade entre eles, que seria fundamental, foi fundamental para até aquelas pessoas suportarem a dor da escravidão, eles tiveram, um grupo teve que abrir mão de um orixá e para passar a adorar outro, né? Mas havia ali muitas conversas, né? Muitos orixás eram semelhantes, então eles juntavam pela semelhança, mas sempre havia ali uma disputa, né? Um convencimento, o debate, né? O conflito, mas que acabou redundando nessa ideia de unificação, né? E sim, do desaparecimento de muitos orixás. Quais as religiões afro-brasileiras conhecidas hoje? São muitas, muitas mesmo. Eu selecionei alguns nomes, mas são muitos mesmo e a gente realmente não tem contato, né? Não sabe deles, né? Tem a Umbanda e o Canon Black, que a gente estava falando, o Batuque, o Tambor de Mina, a Jurema, a Cabula e uma porção de outras. E que a gente não tem a menor noção de como elas são, né? Pelo menos assim, né? A sociedade de um modo geral. E uma outra pergunta muito interessante é, é algum tipo de preconceito ou desrespeito chamar um símbolo religioso de mito? Bem, vem pensar um símbolo. Qual o significado do mito? O mito é algo inventado, né? Portanto, ela é uma mentira. Entretanto, os mitos podem ser sagrados, certo? Então, eles continuam sendo histórias criadas, mas elas têm uma função religiosa muito importante. Que é contar para os mais novos, através daquela história, através daquele mito, coisas sobre aquela religião. Coisas sobre a moralidade esperada por aquela religião, desenvolvida por aquela religião, certo comportamento esperado por aquela religião. E esses mitos normalmente não devem ser entendidos ao pé da letra, né? Eles são histórias que podem ser interpretadas de um jeito, de outro, né? E eles persistem ao longo da história, né? Sendo recontadas, contadas para os mais velhos, para os mais novos. E mantendo aquilo que é de mais sagrado nas religiões. Então, é ofensivo chamar algum símbolo religioso de mito? Primeiro depende da sua intenção, né? Se a sua intenção é ofender, provavelmente é ofender, né? Mas é preciso que a gente perceba que os mitos, eles têm uma função sagrada, né? Dentro da estrutura religiosa. E por último, e olha, já estamos em 15 minutos, Por que o catolicismo Ainda tem uma forte influência na nossa sociedade? Por que no passado o povo era obrigado a seguir o catolicismo? Por que os europeus queriam impor sua crença aos demais povos? Bem, aqui nós temos várias questões de história, inclusive, né? Então, vamos pensar mais do ponto de vista da sociologia? Vamos pensar que a religião de um povo Ele é um dos traços mais importantes da sua identidade Da identidade da sua cultura De como aquele povo é socializado Então, se um povo quer dominar o outro O que ele faz? Ele tira aquilo que é essencial Para a humanidade daquele outro povo Então, com relação aos negros, né? Os portugueses, os brancos, de maneira geral Tentaram fazer o quê? Retirar a humanidade Daquele povo, do povo africano Retirando dele a sua religião E Pior ainda, né? Querendo colocar uma nova humanidade no povo africano Uma humanidade artificial Através da imposição da sua própria crença Nesse povo Então, ele não só Acaba com aquilo que é Que faz dele ser humano A partir da sua crença Que foi construída por séculos, né? Passaram de pai pra filho e tal E Retira essa humanidade E fala, olha Fala pra aquele povo que tá destruído culturalmente, né? Olha, você pode ter um pouco de humanidade Se você acreditar aqui nessa minha religião Né? E Claro Muitos Abraçaram isso Como uma oportunidade De se sentir Novamente humano Certo? Então, essas são as Dez primeiras questões Temos muitas outras, tá bom? Então, vamos ver o próximo vídeo Tchau